Atualiza a tabela, papai. Atualiza a tabela que o Lyon venceu de novo, tá? Fortaleza vence segunda partida seguida, sua segunda partida seguida. Vencemos o Flamengo na quarta, vencemos o Goiás fora de casa. O Goiás, o Jair Ventura com o Pedro Raul, ganhamos do mesmo jeito. E a minha pergunta, Marcos Matheus, é se o nosso rival agora está jogando o Campeonato Argentino, porque eu não estou vendo o nosso rival aí, não. Cara, segundo a torcida alvinegra, eles são o time com uma certa experiência em competições internacionais e eu acredito que esteja jogando alguma Premier League, alguma Sul-Americana, Libertadores, né? Porque eu, sinceramente, não estou vendo mais eles. Onde que será que eles estão? Eu acho que desistiram do Campeonato Brasileiro porque... É melhor ligar para eles para perguntar, né? É, porque realmente eu não consigo mais vê-los. Acho que eles desistiram e estão só na final da Libertadores mesmo. Nós temos muita coisa para falar. Fortaleza vence. G9, gente. G9! G9! Vem com a gente, vamos falar mais sobre essa vitória do Fortaleza diante do Goiás. E, bicho, é só lavar o zói que daqui a pouco já tem Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. Vem com a gente. Vem com a gente. Salve, salve, nação tricolor do Duda Maceno e Marcos Matheus na área. Nesse domingão, domingão de eleição, tá? Dia 2 de outubro de 2022. Domingou. E é muito bom você começar... É um domingo de eleição, então você já está naquele ritmo mais baixo. Aí você começa com uma vitória. E mais do que isso, M.M.? Uma vitória e teve um negócio chato lá no Castelão. Eu pensei que era Páscoa. Pensei que era Páscoa. Por quê, M? Coelhinho da Páscoa. Que traz isso para mim? Um ovo, dois ovos, três ovos. E ovos eles gostam, né? É. Tudo certo, pô. Aí, né? Tudo certo, tudo certo. Chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho. E é super importante. Deixa teu like que ajuda demais, demais mesmo a fortalecer o nosso trabalho por aqui, beleza? E comenta, sabe o quê? Comenta, o Lion disparou. Eu lembro que tinha um jingle que era, o homem disparou, o Lion disparou. É, é o Lion disparou. Comenta só, o Lion disparou. E vamos para cima, porque tudo é perspectiva, né, M&M? A gente passou dez dias sem jogos, num marasmo, com um sentimento ruim, né? Tendo empatado com o Juventude. Então, cara, ganhar duas seguidas. E dessas duas, uma ser do Flamengo dentro de casa e a outra ser do Goiás fora de casa. Dois jogos extremamente difíceis, né? É muito bom, cara, é muito bom. E num jogo onde o Voivoda mexeu bastante no time, né, M&M? A gente até falou na sexta-feira, que se a gente voltasse com pelo menos dois pontos da viagem, né? Do jogo em Goiânia e do jogo em Curitiba, estava safe. Imagina três logo no primeiro jogo. Cara, com muitas mudanças, né? E chamar atenção também para algumas dessas mudanças, né? O próprio Otero, que jogou bem a partida de ontem. Mas, cara, de verdade, eu gostei muito, muito mesmo. Mas, eu sempre falei que a gente precisa olhar para cima. Mas, Dudu, de verdade, eu estou olhando mais para cima ainda. Então, já somos o nono, né? Há algumas semanas atrás, a gente era lanterna do campeonato, né? E sempre vinha aquela zoação, ah, é o primeiro rebaixado, não sei o quê. E a situação se reverteu, né? Quem falava isso, agora, está de olho assim, ó. Rabo de olho na zona de rebaixamento. Está um pontinho, né? Mas, que essa fase, que esses dois jogos contra São Paulo e Goiás, respectivamente, seja... Flamengo, você está pensando no São Paulo que perdeu o título da Sul-Americana. Você está pensando no blindado? Você está, o que é isso mesmo? Saudade do blindado? Não. Enfim, Flamengo... Falou no papeiro, meu filho. Foi, né? E é só um jogo, né? Não dá nem para reverter mais. Já era, já era. Flamengo e Goiás, né? A gente conseguiu duas vitórias. Uma sensacional, que foi contra o Flamengo, de virada, aos 48 e etc. E ontem contra o Goiás, né? Um jogo que foi... Que fomos bem taticamente, fomos muito agressivos e muito bem defensivelmente. É óbvio, tiveram alguns errinhos aqui e outros ali, mas tivemos também muitas alterações. Sabe o que é que a gente foi? A gente foi e segue isso aqui, ó. Os jogos, eu quero um equipe intenso, um equipe agressivo, agressivo, que jogue ao limite. Sem expulsão, sem tarjeta, mas ao limite. Entendido? Sim? E principalmente, é um equipe inteligente. Em todo momento, resolver situações dos jogos. Entendido? Tudo vai ser bem e o principal é um equipe com personalidade. Personalidade para jogar, humildade para correr. Entendido? Tudo vai ser bom. Vamos lá! Foi um jogo bom? Não foi, mas foi uma equipe intensa, não é mesmo? Foi uma equipe intensa e uma equipe com responsabilidade. Uma responsabilidade por não perder o foco, né? Quando precisou, né? Voltando um pouquinho às semanas, a gente não vinha de resultados bons, como foi o mês de setembro, né? Para o Fortaleza não foi nada bom em questão de aquela gordurinha da tabela, não entramos na zona, mas também perdemos uma gordura importante, mas também ela mesmo nos salvou, né? Então, cara, a gente botou o pé no chão, conseguimos duas vitórias sensacionais e, se Deus quiser, vamos em busca da terceira. Já, já! Já, já! Nessa semana, quarta-feira, tem Fortaleza e Atlético Paranaense, tá? Eu tô assinando de empate. Atlético Paranaense, fechadíssimo, fechadíssimo. Fechadíssimo, empate, tá tranquilo. Você assinando de empate? Dê nos comentários, dê nos comentários. Falando mais do jogo, M&M, o Voivoda foi com algumas mudanças, né? Fortaleza foi a campo com Fernando Miguel, Tinga, Brits, Benevenuto ficou no banco e voltou o Tite, Capixaba, Caio Alexandre, Lucas Sacha e, do meio pra frente, muitas mudanças, né? O Otero fez sua estreia como titular, o Marinho voltou a ser titular, assim como o Silvio Romero, todos esses ao lado de Pedro Rocha. O gol do Fortaleza foi de Lucas Sacha, né? O Lucas Sacha fazendo um gol com a assistência do Pedro Rocha e o Fortaleza venceu por 1x0 num jogo que, no segundo tempo, o Goiás foi pra cima, mas, assim, o Fernando Miguel fez uma grande defesa e foi isso. Ganhamos, eu vi até no final da transmissão o... como é o nome mesmo? O Márcio Renato lá do Globo Esporte, como é? O Paulo Nunes e o Dandan, né? E o Dandan falando, ah, foi um jogo feio. Meu amigo, feio era quando vocês ficavam elogiando o Fortaleza e o fumo tava entrando. Exatamente. Aquilo era feio. Ai, olha como é lindo ver o Fortaleza jogar nesse 3x0 pro adversário. Meu amigo, bonito é ver o Fortaleza jogar. Bonito é ver o Fortaleza jogar, ganhar. O melhor ainda é ver os 3 pontos a mais na tabela, pô. Pra que coisa mais linda do que isso? Pra quê? Se a gente jogar absurdamente bem, perder, né? Não vale de absolutamente nada. Eu prefiro jogar, se fosse pra ter uma preferência, eu preferia jogar mal todo jogo e vencer por 1x0. 3 pontos na tabela, tava maravilhoso, cara. E eu acho que todo mundo ia preferir isso também. Mas nem sempre acontece, né? A gente sabe. Mas é uma coisa que você mesmo... É melhor a gente jogar e vencer do que nada, né? Sempre o Campeonato Brasileiro é a soma de pontos. Pô lá, quero saber se é bonito ou feio, mano. Tamo aqui dois feios. Dande-se. E agora vai deixar o like pros feios. Boa, boa. Dei o like pros feios. Atualizando a tabela, né? Que momento lindo. A gente até brincou do lance do Ceará não aparecer aí na tabela. Mas o Fortaleza, com essa vitória, subiu, né? Ficou na nona colocação. Entrou no G9, rapaziada. Uma equipe que terminou o primeiro turno com 15 pontos. Chega a 37. 10 vitórias. Gente, o Fortaleza tem 10 vitórias. O Fortaleza tem 10. É muita coisa. No primeiro turno foram duas. Foram duas. Ainda falta jogar nessa rodada. O Botafogo, que joga segunda-feira amanhã contra o Palmeiras. Então, todos fechados com o Verdão. Tá? Estou fechado com o Verdão. E o São Paulo só vai cumprir o jogo dessa rodada no dia 20. Levou no papelo lá na Argentina, né? Que é a final única da Sul-Americana. O São Paulo perdeu por 2x0 pro Independente Del Valle. Então, assim, cara. Vamos passar a rodada pelo menos na primeira página. Vai. Ah, o Botafogo ganha do Palmeiras. Beleza. O Fortaleza termina a rodada em décimo. Que coisa sensacional, bicho. Que coisa sensacional, cara. É algo que a gente tem que parar e analisar e contemplar tudo isso, cara. Contemplar tudo isso. Até falando disso, atualiza aqui as chances. Segundo a UFMG, tá? Primeiro começando com as chances de rebaixamento. Que colocam o Fortaleza. Dá aí pra ver. Tá vendo o Fortaleza aí mesmo? Nas chances de rebaixamento? Tá jogando qual campeonato, meu leão? Olha aí. Aqui, ó. Tá aí, né? 1%. 1.1% de chances de rebaixamento. O Fortaleza já chegou a ter mais de 70, cara. Sim. Eu lembro da gente comemorando quando o Fortaleza tava com, sei lá, 50% de chance. Agora é 1%. 1%. Eu quero zerar. Eu quero tá aqui assim, ó. Igual Palmeiras, igual Inter, igual Fluminense, ter 0% de chance de rebaixamento. Falando agora de Sul-Americana, que bem acima da rebaixamento é a Sul-Americana, né? Tá aí na tela o Fortaleza com 70% de chance de uma Sul-Americana. E só um detalhe, M&M. O Departamento de Matemática da UFMG só conta até o 12º. E estamos com 70%, né? Então as chances são ainda maiores. Porque já temos o G14, tá? O último aí pra Sul-Americana será o 14º. Então as chances são ainda maiores. E esticando um pouco mais, cara, trazendo aqui as chances de libertador. Olha que louco. Eu acho que esse não tem que ser o nosso foco. Sendo muito sincero com vocês. Mas o Fortaleza, hoje, M&M, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, tem mais chances de libertadores do que de ser rebaixado. Tem noção disso, mano? Que coisa louca, né, cara? Eu acho que esse não deve ser o nosso principal objetivo. Ficar pensando, se bitolando nisso. Eu acho que é ruim pros atletas. Eu acho que é ruim pra torcida. Eu acho que tem que ser sempre pro jogo a jogo. Mas é impactante demais. Ver o Fortaleza hoje com mais chances de libertadores do que de rebaixamento, né? Exatamente. Cara, a gente tinha 70% de chances de ser rebaixado, né? Papel totalmente inverso, né? 70% hoje é a chance da gente ir pra sul-americano. Eu não consigo. É muita felicidade, sabe? Que bom que a diretoria abriu os olhos. Que bom que a diretoria replanejou o que tava dando errado, né? Mandou alguns jogadores pra lá. Vai pra lá. Coisa ruim. E trouxe uns com vontade, uns com convicção, alegria e força de vontade pra querer vencer. Isso é o que faltava no Fortaleza, né? Tiago Galhardo, Otero, Pedro Rocha, Brits. Hoje, Caio Alexandre, né? Hoje tão dando um... Sacha. Deram um up... O Sacha, isso? Como é que eu posso esquecer? Hoje deram um upgrade, né? Um upgrade de Fortaleza. Cara, se terminasse hoje o campeonato, nossa senhora, eu tava muito, mas muito, mas muito feliz. Seria a melhor temporada do Fortaleza durante todos esses anos. Não. Não, é mesmo. Seria um ano histórico. Não, a melhor temporada que eu digo pelas participações. Ano histórico. Ah, beleza, não, porque ano passado teve um G4 de Série A e teve um semifinal de Brasileiro. Histórico que eu falo, né? Porque a gente participou da... Fomos campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste. Tetra, bi. Errou, errou. Ah, sim, tá certo. Tetra, bi. Oitava titular americana, Copa do Brasil. Sula americana? O quê, minha? Me respeita, porra. Libertadores. Libertadores. Tem que respeitar só duas coisinhas. É porque você me confunde muito, a galera vai... Te acha muito falastrão, assim, sabe? Você me atrapalha, Dona Marçal. Que isso, cara. Que isso. Imagina se a pessoa estivesse vindo e a gente gravar esse vídeo aqui. Tá doido, né? Não é não? Imagina, né? Mas, cara, sinceramente, passo a passo, jogo a jogo. Ontem ganhamos. Na quarta, a gente precisa, pelo menos, somar um pontinho. Tá maravilhoso. Se não vier, beleza. Temos o próximo jogo em casa, que tem que ser lotação. E diretoria, manter os preços dos ingressos mais baixos possíveis, que a torcida vai lotar. Pode ter certeza. É isso, é isso. Pelo amor de Deus, mantenha esses preços. Deixa teu like, tu chegou até o final desse vídeo. A gente gravou esse vídeo em live, tá, rapaziada? A gente gravou esse vídeo em live, a gente cumpriu uma metinha lá na nossa live, com a galera fortalecendo. Então, seja membro. Tem o Valeu Demais aqui embaixo também, que você pode mandar a qualquer valor. E, cara, se você viu esse vídeo primeiro na live, comenta. Eu vi primeiro. Comenta, eu vi primeiro. A galera da live tá assistindo, né? Exatamente. Vai assistir duas vezes a galera da live. Tem que assistir, tem que assistir. Tá passando aqui na tela dois vídeos pra você seguir assistindo o BL. Vote, hoje é dia de eleição. Tem mais conteúdo hoje ainda. E amanhã retornaremos com a live, né? Porque somos filhos de Deus. Hoje é folga de live. Show. Valeu, galera. Deixa o like. Obrigado.